Música Bem amigos e amigas do Portal Contra a Prosa Este vídeo hoje, ele vai ser dedicado aos que vão votar pela primeira vez agora, em 2 de outubro E para aqueles que votaram até aqui, mas não tem ainda uma opinião formada sobre as coisas Principalmente jovens que votaram na eleição municipal A última eleição municipal E não estão bem a par da situação do país É verdade que há várias narrativas por aí que você pode acreditar O mundo é assim Você acredita naquilo que quer e que pode acreditar E a verdade no mundo atual, quando se trata de política, de economia, de vida social A verdade sempre é a primeira a morrer Mas eu queria, antes de começar O meu comentário Eu gostaria que vocês ouvissem atentamente O que disse o juiz, o ex-juiz Sérgio Moro Sobre a questão da Operação Lava Jato Esse é um dos vídeos mais importantes que já fiz sobre a Lava Jato Peço que você preste muita atenção Porque isso interfere também na sua vida Para os mais jovens Primeiro aqui uma explicação Imagine que você descobriu Que alguém está roubando dinheiro da sua casa Ou da sua empresa Eu acho que sabendo disso Ninguém ficaria de braços cruzados Pois bem Em 2014 Nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado E nós agimos Criando a maior operação de combate à corrupção do mundo A Lava Jato Foi um trabalho intenso Realizado ao longo de quatro anos Provas inquestionáveis foram reunidas Muitos envolvidos confessaram os crimes E foram punidos Os brasileiros Viram pela primeira vez na história Políticos e poderosos Pararem atrás das grades Inclusive Um ex-presidente da República E um ex-presidente da Câmara Nosso país Saiu de celeiro da impunidade Para se tornar exemplo mundial No combate à corrupção Só para você ter uma ideia Do que a Lava Jato fez para o Brasil Nós conseguimos recuperar Mais de 6 bilhões de reais Que haviam sido desviados Na Petrobras Você entendeu certo 6 bilhões de reais Isso é só uma parte do dinheiro perdido A coisa é tão séria Que até os Estados Unidos Estão oferecendo Ainda hoje Recompensa Para quem tiver pistas Sobre o restante do dinheiro desviado A recompensa É de mais de 20 milhões de reais Só que o crime Nunca desiste E agora Tem um movimento De algumas pessoas poderosas Incluindo alguns ministros do Supremo Para desacreditar Para desacreditar E destruir de vez A Lava Jato Querem anular condenações Baseadas em fatos E provas concretas Como por exemplo Pagamento de propinas E subordos Aliás Já começaram a fazer isso Já tem até condenado Empolgado com a possibilidade De receber de volta Todos os valores Que ele teve que restituir Os cofres públicos Isso é vergonhoso Isso é inaceitável Mas se tem uma pessoa Que pode impedir isso É você E não é só por causa Da Petrobras Com a certeza Da impunidade A corrupção Vai aumentar A corrupção E as dificuldades Na vida dos brasileiros Incluindo você Porque o dinheiro Público desviado É o mesmo dinheiro Que falta Para comprar remédios Ou equipar upas E postos de saúde Porque a propina Que vai para o bolso Dos poderosos Poderia ser usada Para criar leitos Nos hospitais E assim tirar as pessoas Das macas Nos corredores O dinheiro desviado Pela corrupção Poderia estar indo Para a segurança pública Para o combate às drogas Para tirar As crianças e adolescentes Das mãos do tráfico Por isso Assistir calado A anulação Dos processos Da Lava Jato É aceitar Que o crime compensa É tornar A vida de cada brasileiro Pior É dar sinal verde Para que continue Saqueando o país Não aceite Que isso aconteça Se você A sua família Seu bairro Se mobilizarem Seja nas ruas Seja através Das redes sociais Os corruptos Vão pensar duas vezes Antes de agir Apoie a Lava Jato Não aceite O avanço Da corrupção O Brasil Que todos nós sonhamos Depende de cada um Depende de nós Depende de você Bom Eu poderia não acrescentar Mais nada É o próprio juiz Que está falando O ex-juiz Que está falando Né E vocês sabem Que ele Largou tudo A vida de magistrado Para ser ministro De um governo Que fracassou Ele também Abandonou o governo E hoje Não consegue Nem mesmo Ser candidato A presidência Da república Porque nenhum partido Quer que ele saia candidato E o motivo é simples A corrupção no Brasil Ela não é uma instituição Apenas de PT De MDB Ou de governo federal De governo estadual Não Ela está enraizada Na política nacional Hoje Fazer política no Brasil Significa a oportunidade Que se tem De meter a mão No dinheiro público Todas as instituições Que foram criadas Para combater A corrupção no Brasil São instituições Que dependem Da nomeação De políticos E aí Você pergunta Poxa Como é que a maior Instituição Jurídica do país Que dá a última palavra Sobre A constituição Por exemplo Como é que ela pode ser Formada por pessoas Nomeadas por políticos Que em sua maioria Não são todos Mas em sua maioria Estão sempre envolvidos Em questões De corrupção E o pior É que agora Estamos enfrentando Uma coisa interessante Mesmo os rivais Políticos Estão se unindo Para evitar Que Estas Estas Justificativas Para se disputar O poder O poder hoje No Brasil É a corrupção É o dinheiro Público fácil São as notas Fiscais frias As concorrências Fraudulentas As compras Superfaturadas Que vocês veem aí Desde uma pequena Câmara de Vereadores De um município pequeno Lá do canto Do recanto Lá da Amazônia Até Grandes capitais Como São Paulo Rio de Janeiro Que Vivem Desse esquema Fraudulento E que acaba Desviando Cerca de 30 Segundo alguns analistas 30 A 35% De tudo Que se produz De riqueza Nesse país Que vai para O O domínio A administração Pública 30 A 35% De tudo isso Vai Para A corrupção Então Você que é jovem Que ainda não tem Consciência É fácil Acreditar Que Lula Foi injustiçado Que a família Bolsonaro Está sendo perseguida Eles criam Tudo isso Para convencer você De que Foram injustiçados Não foram Um único tribunal Até hoje Sério Nenhum tribunal Até hoje Nem mesmo O STF Diz que eles são Inocentes Pode ver que Toda vez que Esses homens Estão envolvidos Em corrupção Eles apelam Pelo devido Processo legal O direito De ser investigado De forma Tecnicamente Perfeita É como se Você não pudesse Errar Ao longo do processo Porque eles vão Alegar esse erro Como um instrumento De perseguição E aí você Pergunta Poxa A Lava Jato Errou Claro que Errou Uma operação Que Teve quase 200 sentenças Recuperou Quase 15 bilhões Para os cofres Públicos Não é possível Que em um momento Ou outro Eles não tenham Errado Mas não são Os erros Da Lava Jato Que estão Quebrando o país Foi a corrupção Que quebrou Este país E está Quebrando Este país E agora Nós temos Dois candidatos Ambos Envolvidos Em corrupção Disputando Os primeiros lugares Na pesquisa E você Será mais uma Vítima Do próximo Governo É uma história Que já está Anunciada Todo mundo Já está Sabendo A questão Agora É saber Quem vai roubar Mais Ou quem vai Roubar Menos Mas Nós Seremos Roubados E o seu voto Vai ajudar Ou não Nesta história Toda É você Que vai Ajudar ou não Que sejamos Mais uma vez Roubados Neste país Porque Entre Eleger Votar em branco E anular o voto A maioria Vai escolher É não tem jeito É assim mesmo Vamos dizer pra você Que nada No Brasil é assim mesmo Todos os políticos roubam O que não é verdade Existem políticos sérios Pouquíssimos Mas há políticos sérios Neste país E pode ter certeza Todos os políticos sérios Ou estão em silêncio Ou são odiados Pelos que roubam Este país Você foi avisado Né Guarda este vídeo Bem guardado Pra que daqui Daqui a alguns anos Você não diga Que ninguém Não o avisou Você não diga Que ninguém Ninguém o aconselhou A fazer diferente O oba-oba Era O Lula Ou Bolsonaro E você entrou Na onda Fique sabendo Você está sendo enganado O país inteiro Está sendo enganado E tem gente Que está votando E sabe Que está sendo enganado Tem gente Que está votando E pensa Que é assim mesmo E que não há outra solução Portanto Guarda este vídeo Pra você Não dizer mais tarde Que ninguém Nunca o avisou Sobre A corrupção No Brasil Ela está aí Está viva Antigamente Ela era acobertada Hoje Ela está sendo Escancarada E muitos Estão aceitando Como se a vida Girasse em torno disso Não é verdade Nós temos condições De construir Um país melhor Sem corrupção Com o dinheiro público Aplicado De forma Perfeita Isso sim É possível Não é utopia O socialismo É utopia O capitalismo Progressista Como chamam A social Democracia Como chamam Isso é Utopia São utopias Que tem por aí Mas construir um país Dentro da lei Da ordem Punindo Todos os desvios Sem tolerância É possível É possível Sim Basta que a gente Leve isso a sério Bom É isso O vídeo foi pra isso Foi pra esse Desabafo Um abraço A quem assistiu o vídeo Até aqui Eu sei que poucos Valorizam Esse tema Da corrupção Mas é minha Obrigação Fazê-lo Um abraço Dê um like Quem gostou E não está inscrito No canal Se inscreva Já ultrapassamos A marca Dos 2.400 Inscritos Queremos chegar Ao final do ano A 3.000 inscritos E gostaria de contar Com a sua assinatura Um abraço E até Uma outra Oportunidade A 3.000 inscritos